Fala aí gente, tudo bem com vocês? Imagina gente, depois de muito tempo ali, eu só sempre venho perguntando refragiante para poder comprar esse refragiante aqui. Como eu agora não tenho geladeira e isso aqui já está fora do prazo, está fora da validade, já não dá mais para vender. Ficou fora do prazo já e eu controlo sempre as coisas aqui no meu comércio, para ver. Mas esse refragiante aqui, infelizmente, já esperou. Então, por essa razão, eu terei que deitar, porque não dá mais para para vender. Isso porque, gente, porque eu não tenho geladeira agora, porque as pessoas vêm perguntar as coisas. Quando chegam, né? Há coisas muito geladas, infelizmente, eles não tem como fazer, não tem como consumir. E depois estão a passar, tipo, está gelado, isso aqui eu falei que não e estão a deixar. Então, esse será o processo que eu refazer, gente, despejar isso tudo. Como vocês estão a ver, tem que despejar isso tudo, gente. Está fora do prazo, isso representa aqui. Já não dá mais para as pessoas comprarem, só como também dar a outras pessoas, gente, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo só para falar para vocês dos produtos que tem sido para mim. Bom, meus amigos, eu estava fazendo esse negócio aqui agora, porque já está a fazer frio aí, gente, minha temperatura já está a fazer frio, né? Mas vamos na época do calor, na verdade, aqui em Moçambique, né? Meus amigos, falando para todos vocês, meus amigos, ah, se eu afastar só para trás aqui, acho que minha cabeça, ah, isto tem uma mulher a câmera ali, tipo, eu sou alto, pode passar aí a câmera, né? Gente, eu estava despejado no refrigerante aqui, gente, né? Eu quando eu comprei lá, quando eu comprei sempre, eu vim, eu vi ali, vi que o refrigerante, né? No mesmo jeito que eu comprei, qual é o daqui sério do prazo, né? Eu vi, só que na altura que eu comprei, eu tenho aqui, eu tenho a geladeira, né? E estava funcionando, gente, né? De boa, e... Bom tarde, como está? Claro, estou bem. Também estou bem. Ah, pai, estava aqui gravado. Hum, é isso aí. É, é. Ovo, está doce, cara. Ah, está doce. Sim. É isso aí. É, pai, gravando aqui, só me faço vídeos. Ah, vai querer um ovo, né? Não sei. Não. Não, né? Ok, deixa eu ir lá. Estou com um cliente aqui agora, amigo, né? Só que ele ainda está, 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 está aqui no comércio, né? Comprando ovos. Gente, então, quero falar para vocês, gente, na verdade, gente, das coisas minhas que eu tenho aqui, que sei que sai muito rápido, a sala, né? Ok. Das minhas coisas, gente, que eu sei que sai muito aqui no comércio, são coisas que precisa estar com isso aqui. Eu até agora, gente, eu estou esperando do novo técnico, né? Você sabe que eu estive com um técnico aqui, mas eu tenho que processar, eu te chamar outro técnico, né? Que me recomendaram mais, melhor. Então, estou esperando dele para ele poder ver, consertar a minha geladeira. Infelizmente, a gente tem que fazer isso mesmo, né? Meus amigos, falando para todos vocês, eu acabei de despejar o refrigerante, os referentes gerentes aqui, porque eu estava lendo e sabia qual é que seria a prazo, né? De validade, né? Ainda mais para vender para as pessoas, como consumir. No momento, no período, eu tinha comprado seis embalagens, né? Eram seis refrigerantes, na verdade. E outros, né? Tomámos antes do dia chegar, eu sabia qual era o período, sei que eu tinha ficado, eu estava atrás aqui, eu não tinha vista, né? Então, quando eu olhei, eu vi que ficou um refrigerante aqui, então, eu tive que deitar. Então, não funcionava mais. Então, os outros refrigerantes, tomámos, né? E tudo mais aqui, e tudo mais, né, gente? Tomámos antes de chegar, o dia validado, né? Eu acho que faltava uns oito dias por aí, né? No momento que eu comecei a tomar também, e demorar as suas também ali, né? Então, foi assim, gente. Então, isso aqui que eu tinha restado aqui, eu já vi, eu tinha que despejar meio para mais pessoas e não poder comprar. Gente, então, isso é um prejuízo, tal. Se eu tivesse geladeira, com certeza, irá comprar, né? Porque, assim, não são muitos aqui que tem geladeira, que tem como guardar em casa deles. Então, fica difícil, gente. Fica difícil. Então, bojemos, amigo. Então, eu estou... Se eu brincar mal, né? Ah, já está, né? Ok. São... Gente, eu vou. Ok. Não estava a ver o valor ali. Valeu, brother. Yeah, muito obrigado, né? Yeah. Então, gente, eu... As coisas estão aqui, gente. Na verdade, eu posso perder mais de R$ 550,00, gente. É verdade. Posso perder esse valor aqui, R$ 550,00 de borla, se eu não fazer o quê? Não movimentar, gente. Essas coisas aqui. O que que eu tenho que fazer agora? Porque agora é um momento desesperado para mim, porque a minha geladeira não está funcionando. E eu estou esperando, né, gente? Credo na R$ 90,00. Então, eu tenho que fazer de tudo, gente. O mestre lá, ele não trabalha aqui na cidade. Esse novo técnico, né, que para arranjar a minha geladeira aqui, ele não trabalha aqui na minha cidade de Vilancur. Ele trabalha na Ilha. Então, ele irá voltar, mas não irá voltar então já, porque ele está trabalhando lá, acho que numa empresa, se não me engano. Então, ele faz esses trabalhos todos eles aqui, em Vilancur, quando esperar voltar de férias, tudo mais, ou dias de folga, né, ele volta, mas como é uma ilha, né, não tem como voltar sempre cá e voltam dias de férias, assim, né, para poder fazer esses trabalhos, né, e dizem que ele é bom mesmo. Então, por isso, meus amigos, que eu estou fazendo o quê? Estou esperando ele para poder consertar esse negócio. Não sei se vai cobrar quanto também, porque eu acho que você, quando você consertar uma coisa amanhã, amanhã outro, acaba acumulando isso ali, já fico pensando nesse valor todo. Se eu estivesse pagando, né, acumulando os pons, guardando esse valor, já teria pagado uma geladeira. Mas, gente, como eu pago daqui, sinto que é pouco ali naquele momento, né, então, quando vem outro, né, eu pago pouco aí, não sinto, tipo, não sinto, quer dizer, como posso dizer, não sinto, como posso dizer, não sinto como se fosse muito naquele momento que eu pago, pago pouco, mas já fica somando já os mestres, já muitos, por exemplo, né, vai somando que é para sempre levar todo esse valor aqui, porque eu conserto a minha geladeira, não dar certo e só de vez acumulando, com propriedadeira, seria top. Mas, quando vem uma coisa se concentra a gente, a gente não vai me detar, temos que consertar nessa coisa, porque essa é essa coisa que faz o quê? Me ajudou até agora. Então, estou esperando um novo novo mestre agora, para poder vir consertar minha geladeira, tudo mais, aí nós vamos acertar aqui, acertar com ele, ele também vai ver qual será o problema, tudo mais, e é isso. Então, eu corro risco de perder R$ 550,00, com certeza, né, eu que pude calcular as coisas que eu tenho aqui, com certeza, né, perderia mais de R$ 550,00 aqui, de borna, né, então, pelas coisas que tem aqui, tudo mais, e, ah, perderia esse valor. Então, já é preciso fazer o quê? Preciso mutar muito, meus amigos, né, então, eu tenho que colocar o gelo aqui, gente, né, vou tentar ver se eu consigo comprar um gelo, colocar aqui, eu não sei se, como é que vai ser, porque assim, o nosso mercado, né, nem sempre, né, as pessoas aparecem, para comprar com muita, com aquela frequência, né, mas, eu vou fazer essas estéticas ali, inclusive, quando eu colocar aqui amanhã, se vai ser encerro de água, né, se a pessoa colocar gelo aqui, vou acordar logo de manhã, está cheio, assim, de água, eu tenho que retrair as coisas, como fazer, mas, se isso acontecer na minha condição de comprar, para mim, é ok, eu sei que você pode colocar gelo e não ver comprar nesse dia ali, e, é isso, gente, tem que pensar dessa forma aí, porque assim, não dá mais, não dá mais, eu ficar desesperado desse jeito, meus amigos, né, esse é o meu objeto, é o meu objeto, para simpar, meus amigos, não tem como eu dizer que estou a trabalhar sem isso, não existe, estragou, mas, eu tenho feito, né, aqui, o melhor, mas, parou até agora, gente, né, parou até agora, não, gente, é por isso que eu preciso muito, reforçar isto, e, conseguir gelar, vou tentar, se consigo, né, comprar gelo, colocar aqui, para ver se as pessoas vão comprar, porque assim, acho que os clientes que vêm aqui, procuram comprar as coisas de lado, eles não encontram, na verdade, da manhã, não vão mais vir aqui, eles vão sair, não vão mais voltar para cá, então, por essa razão, meus amigos, tem que fazer de tudo, para poder, resolver esse negócio, meus amigos, e, se não fizer isso, com certeza, né, eu retorrei muita mercadoria, em vão, gente, então, tem que fazer isso o mais rápido possível, para mim, para controlar as coisas, aqui, de minha mercadoria, gente, tem muita coisa aqui, que depende disto, mas, isso não está funcionando, infelizmente, mais ou menos, e, é isso, meus amigos, muito obrigado a todos vocês, ter torcido por mim, aqui no canal, e, e, quem apoiado o canal, aqui, a todos os likes, comentários, pelo carinho de vocês, então, eu agradeço bastante, pelo carinho de todos vocês, por torcer por mim, por caminhar comigo, gente, né, vocês sabem, eu estou com um plano ainda, também, de construir esse comércio, né, vocês imaginam as novidades, esse comércio, gente, vocês me imaginam, eu quero construir esse comércio sozinho, gente, sabe, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas sozinho, na verdade, eu gostei, eu tenho curso, de pedreiro, né, fui formado, né, aqui, teve formações, fui formado, nessa área de pedreiro, já me formei, mas, eu não terminei, na verdade, o curso, porque me mandaram embora lá, na altura, é, porque eu não tinha dinheiro de pagar o curso, e, meu pai, ele mandou para lá, na altura, entrar o curso, e, chegou o momento que estava precisando de dinheiro, para dar certificado, uma outra coisa, então, começaram a exigir o valor ali, eu não consegui terminar o meu curso, infelizmente, fui interrompido do meio, mas, eu já sei como alinhar os blocos, uma outra coisa, né, não digo que sou tão bom, né, mas, eu estudei essa área mesmo, de pedreiro, estudei essa formação de pedreiro, de marromar o bloco, como nivelar essas coisas ali, então, também na minha infância, eu trabalhei muito nessa área também, como ajudante, né, como eu tinha, nessa área de pedreiro, mas, mesmo assim, depois que eu saí de lá, e vim aqui, depois que eu saí de lá, da formação, não consegui ter certificado na altura, porque o meu pai não tinha como pagar, eu cheguei aqui, pedi esse comércio a ele, meu pai, só pedi esse comércio para poder trabalhar aqui, ele me deu, aí eu comecei a investir, no valor que eu tinha, né, eu acho que hoje, uns milímetros de caixa por aí, cem reais, baseando, né, no valor de você, então, agora até distante, consegui conquistar as coisas, pouco, e coloquei energia, e, coloquei energia, tentei modificar um pouco, né, porque o começo, na verdade, estava muito, estava muito mal, então, mudei umas outras coisas aqui, que estava muito mal, então, gente, é isso, meus amigos, né, que fico muito feliz de poder compartilhar aqui, ah, poder compartilhar aqui as minhas vitórias, minhas batalhas, tudo mais, né, fico muito feliz pela vossa presença aqui também aqui no canal, e vejo muito sucesso para todos os outros, gente, falei muito hoje, não parei, é isso, gente, muito obrigado, tchau, tchau, eu fico por aqui, tchau, até o próximo vídeo, tchau, 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 meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos vocês, amadores, vocês, seguidores, fiéis, um abraço de Moçambique, África, gente, eu estou longe demais, longe demais, mas a internet, eles me conectam, né, é isso, obrigado, gente, fico com isso aqui, tchau, tchau.